Por que será que bugou? Não, não é a Workbench, porque bugou lá e bugou aqui, né? Ó, só dá pra fazer o liberador. Muito estranho isso aqui. Ó, porque fica em vermelho que você não tem, né? Que nem, por exemplo, esse pistão. Eu não posso fazer, porque tem os itens em vermelho ali que eu não tenho. Agora, se eu boto o ejetor, ó, tem todos os itens aqui. Muito estranho, hein? Tá, vamos ver o que a gente tem de ejetor lá, então pronto. Que aí a gente faz o que dá, né? E aí depois quando eu desbugar a gente faz o resto. Sinistro, né? Não era pra ter dado esse probleminha. E aí vai ficar faltando só as shulker box, cada um de uma cor. É esse daqui ou é o outro? Liberadora já tem ejetor. Exatamente esse. Que viagem, velho. É, mas tem tudo aqui, ó. Um, dois, três. Tem todos os itens. Tá, não tem problema. A gente vai fazendo com esses aqui e depois a gente consegue mais. Eu não sei se eu tenho ejetor em alguma outra construção que eu posso trazer pra cá e aí depois eu reponho. É porque eu não usei o ejetor, né? Eu não precisa usar o ejetor. É, eu vou fazer, ao invés de eu fazer esse aqui de terra, eu posso fazer, não, mas se bem que se eu fizer de madeira, é, pode dar um raio e pegar fogo e queimar tudo. Mas eu não quero que fique de terra, eu posso fazer de pedra lisa. É uma ideia. Aqui o ejetor. Deixar a redstone aqui. Aqui. Deixar a linha e a vareta, que se eu quiser fazer mais arco. Mais pedregulho. Isso aqui fica aqui também. Arco. Eu vou deixar aqui. Agora eu tenho que fazer shulker box. De todas as cores. Bugou um negócio por aqui, eu também vi. Eu não sei, eu tô achando que tá... É porque, assim, quando chega perto de lançar a atualização, o Kamojang vai lançar em breve uma atualização, né? Aí fica meio bugado. É pra fazer shulker box, se eu não me engano, eu preciso de baú e casca de shulker, né? Tá aqui, eu não sei quantos que eu tenho, não. 29. Não, não é o suficiente, mas a gente vai fazer... Pelo menos uma de cada cor. Ah, baú. Baú, baú, baú. Tá aqui. Tá aqui. Pronto, 29 também. Aí aqui, ó. Eu posso fazer 14 dessa cor. Ah, eu preciso de duas. É, vai ficar faltando, então. Vai ficar faltando. Deixa eu guardar aqui. A gente tem que matar uns... É só que... Não, eu vou fazer logo. Esses daqui que eu tenho. Vou guardar esses excedentes. Vou fazer logo a cor que eu quero desses aqui. É, não tem problema de ser menos, não. Dá pra fazer assim. Deixa eu ver como é que tá lá e tratar de boa. Ah, é, é verdade. Eu não preciso fazer de todos. Pelo menos um de cada um eu consigo, porque eu já tenho alguns, né? Eu já tenho o... Eu já tenho o cinza, o magenta ou o verde. Eu já tenho o cinza, o magenta ou o verde. eu já tenho o cinza e eu já tenho que fazer. Então, é só. é só dar uma olhada aí nessa mesma no meu canal tem uma playlist chamada como fazer em Minecraft eu ensino e nessa mesma playlist que vocês estão vendo esse vídeo tem também é só dar uma olhada lá o cinza-claro e como lá e a não é essa que eu já tenho né eu tenho a cinza claro então eu vou fazer uma eu não tenho certeza do sério de qualquer forma eu vou precisar de três de cada então e é magenta eu acho que eu já tenho rosa é porque vai ser lã de cada uma das 16 cores né e eu vou dar uma acelerada aqui e ele trocou um amarelo né e ele trocou um amarelo pelo marrom não sei porque que ele fez isso não tô falando que tá bugado e vamos tentar fazer de novo e agora ele trocou o branco por e caramba e vai ficar faltando o branco e a não ser que eu guarde eles e se ficar comigo aqui vai ficar faltando o branco preto e o cinza escuro dá dá para fazer dá para fazer todos quer ver vou fazer um esquema aqui vou deixar eles aqui eu vou ficar com todos é branco preto e cinza escuro eu vou tirar um desses daqui e será que cabe em outro lugar vamos entulhando aqui pelo menos eu tenho tudo tem mais espaço para cá e é esse esse daqui vai ser para fazer o branco eu preciso de mais dois é aquelas cores lá são diferentes eu achava que era tudo igual eu tenho só que eu tenho que tirar a bagunça que tá neles né branco preto e branco preto e cinza escuro é vou precisar de três de cada vamos ver o balco tá mais vazio não tem né caramba tem aqui ah não tem mais o funil né ou será que calma aí eu acho que eu já sei como é que eu vou fazer ali ó ele tá atirando vai demorar um século ele vai tirar para cá é nada amor esse aqui tá vazio também não não esse daqui tem coisa senão eu já jogava tudo para cá aproveitar para ir esvaziando os outros isso aqui pode ficar ali isso aqui também isso aqui também eu vou levando aos poucos enquanto vai esvaziando a gente vai arrumando essa bagunça aqui quartzo do nether é tinha esquecido o nome a maioria dos quartzo do nether que eu tenho estão lá no nether mesmo né eu pego e deixo por lá quando eu preciso eu já vou direto é enquanto eu tô por aqui ele tá colocando né essa rosa aqui não tem problema não fica comigo deixa eu ver se esse daqui tem menos coisas tem nada tá tudo cheio eu tenho que pegar coisa que não é daqui né esses arcos não vão me servir para nada ou bem que eu podia ter injetor por aqui né não eu não usei ainda em nenhuma construção pelo menos não em grande quantidade né eu tenho que pegar